Tanta coisa pra aprender, dá vontade de dizer, Juca! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu tô aqui em Brotas, em São Paulo, neste lugar incrível! Cheio de animais, cachoeiras, natureza e muita aventura! E como eu amo a natureza, eu vou fazer uma atividade muito legal, que é acampar! Você gosta de acampar? Eu adoro acampar! É dormir na barraca, ficar ao ar livre, me aquecer e fazer comidinhas na fogueira! Vai ser demais! Vamos nessa! Eu estou aqui na Cachoeira Três Quedas e é aqui que eu vou fazer o meu acampamento! Mas pra acampar, eu preciso primeiramente de uma barraca! Olha que linda essa barraca! Ela é da cor azul e essa parte aqui é da cor amarela, meio esverdeada! Olha só! Tem uma parte aqui que é cheia de furinhos! Essa parte serve pra entrar um pouco de luz dentro da barraca e também deixar ventilado! Mas como hoje tá um pouquinho frio, eu vou escolher já fechar essa parte da barraca! Então eu vou pegar um ganchinho e vou prender aqui! Agora eu vou pegar o segundo ganchinho e prender nesta parte aqui! Agora o terceiro ganchinho! Vou prender aqui! E finalmente o quarto ganchinho! Agora vamos ver como ela é por dentro? Uau! Que linda! E que confortável! Aqui dentro é bem mais quentinho! E olha! Aqui também tem uma parte cheia de furinho! Essa parte serve pra quando eu fechar, eu ficar protegido e aquecido aqui dentro e os insetos aí fora! Você sabe o que é isso? Isso daqui se chama saco de dormir e ele é da cor verde! Você sabe como funciona? É simples! Assim ó! Eu vou abrir o meu saco de dormir e aqui eu vou abrir o zíper que tenho! Acampar é muito divertido! E eu vou entrar dentro dele, uma perna, duas pernas, vou puxar e agora eu vou fechar! Prontinho! Eu fico muito aquecido! E vamos ver melhor como ele funciona! Agora puxei um pouquinho mais pra cá... Opa! Será que agora eu me transformei numa lagarta dentro de um casulo? Não! Talvez eu seja uma salsicha dentro de um cachorro quente! Alguém aí tem ketchup? Brincadeirinha! Olha, que demais! Bom, agora que eu já tenho a minha barraca pra acampar e tenho meu saco de dormir pra ficar aquecidinho, vamos ver o que mais eu trouxe pra esse acampamento? Agora vamos ver o que eu tenho na minha mochila! Em primeiro lugar eu tenho uma bússola! Olha que linda! A bússola sempre aponta para o norte! Isso me garante que eu nunca vou me perder! Por falar em norte, você sabe quais são os quatro pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste! Não é demais? Eu tenho também aqui um repelente! O repelente me protege dos mosquitos! Os mosquitos usam as suas anteninhas para sentir o nosso cheiro! E toda vez que eu coloco o meu repelente, é como se eu ficasse invisível para os mosquitos! Oi? Cadê o zuca? Achou! Não é demais? Eu trago também aqui uma lanterna! Uou! Que lindona! Ela é amarela! E a lanterna me ajuda a enxergar a noite! Agora está muito claro, então eu não consigo ver tanto a luz que sai dela! Mas a noite, ela vai me ajudar demais! Eu também trouxe aqui o meu binóculo! Olha que lindão! Com ele, eu consigo enxergar lá longe! Aqui, tudo que está longe fica pertinho! Oi! Tudo bem com você? Mas, se eu olhar por este lado, eu enxergo tudo muito longe! O que você foi fazer aí? Que demais! Bom, agora que eu já tenho tudo aqui para o meu acampamento, eu vou começar esta aventura e vou explorar este lugar! Vamos nessa! Eu acabei de sair do acampamento e agora vim explorar a natureza em outro lugar! O que será que eu vou encontrar por aqui? Uau! Que demais! Uma nascente d'água! Esse lugar se chama Areia que Canta e fica num hotel fazendo incrível em Brotas! Você sabia que essa nascente tem mais de 200 milhões de anos? Será que os dinossauros bebiam água aqui? E agora eu vou ser um dinossauro! Agora eu vou beber água nesta nascente como um dinossauro! Brincadeirinha! Olha como ela é linda! Você sabia que existe um monte de água debaixo da terra? E que o nome disso é lençol freático? E em alguns lugares, como este, a água sai de lá do fundo da terra, assim ó, fazendo... E chega até a superfície! Essa nascente é muito linda! Ela é meio esverdeada e ao mesmo tempo, ela também é um pouco azulada! Não é demais? E olha! Dá pra ver os peixinhos! E agora eu vou ser um peixe nadando na nascente! Dizem que a areia dessa fonte, ela é especial! Sabe por quê? Vem cá! É porque ela canta! Será que ela canta? Vamos ver? Tcharam! Tô na areia! Oi! Preparando, pegar um pouquinho, vamos preparar o instrumento, mais um pouquinho aqui e vamos ver! Dona areia preparada? Será que ela quer cantar hoje? Um pouquinho, vamos lá e... Uau! E a areia que canta! Que demais! Já sei! Se a areia canta, o Juca dança! Estou aqui no Hotel Cachoeira Três Quedas e me falaram que aqui tem uma cachoeira incrível! E pra me ajudar a encontrar essa cachoeira, eu trouxe aqui a minha bússola e o meu binóculo! Vai ser demais! Me disseram também que a cachoeira fica pra direção sul, então a bússola vai me ajudar a encontrar a direção norte. Segundo a bússola, o norte fica para... Lá! Então pra onde fica a direção sul? Isso mesmo! Pra lá! Porque norte e sul são direções opostas! Vamos nessa! Quando eu estou na natureza, eu gosto de usar os meus diferentes sentidos, como o meu olfato, humm... Pra sentir o cheiro das flores! Pra sentir o cheiro de toda a natureza ao meu redor! E eu também posso usar a minha audição para ouvir o som do vento balançando as folhas e o som dos pássaros! Isso é demais! É muito incrível! E é claro, eu também posso usar a minha visão para ver tudo! Eu disse tudo! Tudo ao meu redor! Vou falar em visão! Será que eu encontro alguma pista de onde fica a cachoeira? Eu vou usar o meu binóculo! Vou procurar alguma pista! Cachoeira! Ei! Tem uma placa ali dizendo! Cachoeira à esquerda! Demais! Eu ouço o som de água! Isso significa que eu devo estar muito próximo! Um rio! Quando o rio encontra uma queda muito alta, a água cai de lá de cima fazendo... E aí, forma a cachoeira! Isso significa que se eu seguir o rio, eu encontro a cachoeira! A água cai de lá de cima o tempo todo sem parar, fazendo chá até chegar lá embaixo! E você está vendo aquelas pedras? São todas lisinhas, lisinhas! Isso acontece porque conforme a água cai, ela vai tirando um pedacinho por vez dessas pedras! É dali que vem o ditado! Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura! Isso significa que nós devemos ser persistentes! Como eu fui persistente, por isso eu cheguei aqui na cachoeira! Olha! E esse som parece música para os meus ouvidos! É demais! Essa cachoeira é incrível! Toda essa aventura me deixou com muita fome! E agora chegou a hora que é uma das minhas horas favoritas! Que é a hora do lanche! Bom, eu vou fazer o meu lanche aqui próximo a essa fogueira. Mas lembre-se, você nunca, nunca, nunca deve estar próximo ao fogo sem ter a presença de um adulto. E aqui, o meu lanchinho vai ser feito próximo a essa fogueira porque essa fogueira foi montada num lugar especial, seguro, para não ter o risco do fogo se espalhar, assim ninguém se machuca, certo? Vamos ver o que eu trouxe de delicioso para comer! Aqui eu tenho castanhas de caju, amêndoas, semente de abóbora, castanhas do Pará, pistache e marshmallows! Não vejo a hora de comer, mas lembre-se que eu já lavei as minhas mãos e por isso eu vou provar um pistache! Vou tirar a casquinha, opa, e agora saborear! E a casquinha eu vou descartar aqui porque depois eu vou separar todo o meu lixo! Peraí, eu tenho uma fogueira com fogo e eu tenho marshmallows! Esse daqui da cor azul e rosa e esse daqui branco! Já sei! Eu vou usar esse graveto para assar um delicioso marshmallow! Uau! Sempre com uma distância segura do fogo, pois segurança é em primeiro lugar! Pronto! Vou esfriar e agora vou provar o meu delicioso marshmallow! Olha isso! Hum! Muito gostoso! Assar marshmallows e comer durante o meu acampamento é demais! Eu me diverti muito nessa aventura aqui em Brotas! Eu pude aprender várias coisas sobre acampamento! Eu conheci uma nascente d'água de mais de 200 milhões de anos! Eu também fui visitar uma cachoeira e comei várias coisas gostosas durante o meu acampamento! Foi demais! Eu amei acampar e eu amo estar próximo à natureza! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A-J-U-C-A-J-U-C-A! Tchau, tchau! Olá! Oi! Sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui num lugar muito incrível! Na cidade do Rio de Janeiro! Tá vendo aquela estrutura ali? Ali são os arcos da Lapa! Os arcos foram construídos para transportar água há muitos e muitos anos! Mas hoje eles transportam pessoas! Sim! Porque ali, em cima dos arcos da Lapa, ficam os trilhos de um dos bondinhos que a gente vai conhecer hoje! Mas hoje nós não vamos conhecer somente um bondinho! Nós vamos conhecer dois bondinhos e vai ser incrível! Vamos nessa! O primeiro bondinho que nós vamos visitar é o bondinho de Santa Tereza! Vai ser demais! Vamos nessa! Agora nós estamos na Estação Carioca! Carioca é o nome que nós damos às pessoas que nascem na cidade do Rio de Janeiro! E você? Você nasceu em qual cidade? Que legal! Uau! Olha isso! O bondinho é um meio de transporte! Você conhece outros meios de transporte? Já sei! Eu vou falar e você vai tentar adivinhar! Bom, tem um meio de transporte que se movimenta pelo ar e ele tem uma hélice. E ele faz assim, toc, 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 toc. Isso mesmo! É o helicóptero! Boa! Agora mais um. Outro meio de transporte que se movimenta agora pela água. E ele faz mais ou menos assim, pô, pô, pô. Você sabe de que eu tô falando? Isso! Do navio! Agora mais um. Um meio de transporte que se movimenta pelas estradas. E ele faz assim, ó. Pim, pim. Eu tô falando do carro. Boa! Isso mesmo! Vamos! E essa daqui é a bilheteirinha, onde as pessoas compram o bilhete pro bondinho. Uau! Olha isso! Um bonde de verdade! Como ele é lindo! Olha, aqui tem uma cabine de comando. E ele é amarelo e azul, que são as minhas cores favoritas. Que lindo! Ah! Aqui tem os bancos. Já sei! Eu vou contar quantos bancos tem aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Eu disse oito bancos! Que demais! O bondinho, ele é um meio de transporte que se movimenta através da energia elétrica. E nós usamos a energia elétrica para ligar a televisão, para acender as luzes, por exemplo, e várias outras coisas muito legais. E olha isso! Vem aqui! Uau! Olha esse trilho! O bondinho, ele utiliza o trilho para seguir o seu trajeto até o ponto final. Ele sai daqui e vai até o topo de Santa Tereza. Que demais! Deixa eu ver como ele é por dentro. Uau! Que lindo! E olha, tem vários botões coloridos e com funções diferentes. Ah! Uma curiosidade, que se eu estiver acessando essa cabine de comando, as pessoas vão sentar viradas para esse sentido. Mas como tem uma outra cabine de comando lá do outro lado, esse banco, ele vai virando. Ele faz uau! As pessoas sentam para cá, se for nesse sentido. Ou ele faz uau! Se for num outro sentido. Que demais, não é? Agora, como eu não trabalho aqui, eu não vou mexer em nenhum desses botões, porque eu não tenho permissão para isso, certo? Dito isto, eu acho que agora está na hora de andar de bondinho! 3, 2, 1 e vamos nessa! Olha o outro bondinho! Uau! Agora nós estamos em cima dos arcos da lava. Lembra que a gente viu eles de longe? Uau! É muito alto! Como é lindo ver a cidade daqui de cima! Que lindo! O bondinho de Santa Tereza fica no bairro de Santa Tereza. As cidades são divididas em bairros. Assim fica mais fácil organizar e cuidar de tudo. E você, você sabe em qual bairro você mora? Muito bem! Andar no bondinho de Santa Tereza foi muito legal! Agora vamos para o próximo! Agora eu estou no Parque Bondinho Pão de Açúcar. Está vendo esse teleférico aqui? Ele vai subir até o topo daquela montanha. O que será que as pessoas fazem lá? Ei! Esperem por mim! Brincadeirinha! Eu vou no próximo! Esse daqui é o bondinho do Pão de Açúcar, que é diferente do bondinho de Santa Tereza. O bondinho de Santa Tereza, ele anda sobre trilhos. Esse daqui fica suspenso por cabos. Está vendo os cabos? O bondinho do Pão de Açúcar é o primeiro teleférico do Brasil. Sim! Ele foi inaugurado em 1912. Isso significa que ele tem mais de 100 anos! Uau! E você? Quantos anos você tem? Que legal! Então, vamos dar uma volta de bondinho? Antes de andar de bondinho, eu vim conhecer uma sala muito especial! Eu estou falando da sala das máquinas! Por isso que você está ouvindo esse som! E olha como tudo aqui é gigante, colorido! Não é demais! Olha, essa parte aqui azul é o motor. E quando o motor é ligado, ele aciona aquelas três folias gigantes! Duas da cor laranja e outra da cor vermelha! Não é demais! E o cabo que passa entre elas faz com que o bondinho suba ou desça! Que legal! Ah! Tem essa parte aqui vermelha que também funciona como o freio do bondinho! Acabou de ser acionado! Olha que demais! Quando o bondinho chega na plataforma, ele faz com que o bondinho pare ou libere para a saída! Não é incrível? Vamos ver tudo isso funcionando! Eu estou muito animado! Meu ingresso para o bondinho! Que barulhinho legal! Uau! Que demais! Como ele é grande! Olha! E ele é todo de vidro! Dá para ter uma visão de 360 graus! Uau! Eu estou muito animado com a minha primeira vez no bondinho do Pão de Açúcar! O bondinho vai sair em 3, 2, 1! Uau! Olha essas montanhas! Eu estou muito animado com a minha primeira vez! Que demais! Que demais! Parece que eu estou voando! Brincadeirinha! Olha o outro bondinho indo! Tchau! Estamos quase chegando! Quase chegando! Chegando! Que passeio demais! Eu estou amando conhecer o Pão de Açúcar! Agora eu estou no Morro da Urca, que é metade do caminho para chegar no topo do Pão de Açúcar! Que cidade maravilhosa! Olha isso! Tudo parece tão pequenininho! Tem prédios, tem montanhas, tem verde! O mar! Eu amo o mar! Ei! Olha isso! Uau! Olha! É amarelo! Uma das minhas cores favoritas! Oi! Essa daqui é uma réplica do primeiro bondinho do Pão de Açúcar, lá de 1912! Na verdade, o bondinho do Pão de Açúcar é um teleférico, mas quando ele foi inaugurado, ele parecia muito com os bondes da época! E olha! Ele parece mesmo com o bondinho de Santa Tereza, por exemplo! E aí, desde então, o apelido pegou! E todo mundo chama ele de bonde! Não é demais? Vamos continuar esse passeio! Que incrível! Eu achei uma luneta! As lunetas parecem com binóculos! Olhando através dela, tudo que tá longe passa a ficar pertinho! Não é demais? E olha! Ela é laranja! Que é uma das cores favoritas do meu amigo! O blip! Uau! Eu tô vendo aqui a ponte Rio-Niterói! Ela une duas cidades! De um lado, Rio de Janeiro! Do outro, Niterói! Não é demais? Uau! Ali também tem o aeroporto! Vários aviões! Opa! Eu também vejo barquinhos! Vários barquinhos! Oi! Sou eu! O Juca! Dá pra ver a cidade inteira daqui! Agora eu vou pegar o segundo bondinho! Entrando com cuidado! Esse daqui vai me levar até o topo do pão de açúcar! Que demais! E olha! Aqui tem vários botões! É aqui que o cabineiro fica! E ele é quem opera o bondinho! Uau! Eu vejo tudo daqui de cima! Que lindo! E olha! O topo do pão de açúcar está a quase 400 metros acima do nível do mar! Que demais! Eu vejo o mar, a montanha e o bondinho está subindo! Enquanto o bondinho sobe, o Juca desce! Uau! Que vista linda! Finalmente eu cheguei no ponto mais alto do pão de açúcar! Ué! Mas cadê todo o açúcar? Brincadeirinha! Existem várias histórias que explicam esse nome engraçado! A mais popular diz que as pessoas começaram a chamar o morro de pão de açúcar porque o formato do morro lembrava o formato do recipiente que guardava açúcar antigamente! Bom, eu adorei passear pelo Rio de Janeiro em dois bondinhos diferentes! Você lembra quais foram? Sim! O primeiro foi o de Santa Tereza, que anda sobre os trilhos! E o segundo foi o bondinho do pão de açúcar, que é suspenso por cabos! Não é demais? Você conhece o Rio de Janeiro? Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas, se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Oi! Sou eu, o Juca! Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava imitando um tiranossauro Rex! Sim! Porque hoje eu estou aqui no mundo dos dinossauros no Zoológico de São Paulo! Aqui dentro tem dinossauros incríveis! De um tamanho gigante! E eu não vejo a hora de ver cada um deles de perto! Vai ser incrível! Vamos nessa! Ué! Ué! Olha isso! Agora eu sou um Juca-Sauro! É a mistura de Juca com dinossauro! Brincadeirinha! Por falar em dinossauros, olha este ovo gigante de dinossauro! E eu ouvi dizer que tem cinco ovinhos de dinossauros espalhados por aqui pelo parque! E eu vou procurar cada um desses! Essa aventura vai ser demais! Vamos nessa! Olha isso! Toc, toc! Alguém aí! 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 Brincadeirinha! Olha isso! É um dinossauro muito grande! Vamos lá ver de perto! Que demais! Esse daqui é o Apatossauros! Nossa! Mas que pescoção que ele tem! Será que ele é primo da girafa? Brincadeirinha! Mas com um pescoço desse tamanho, será que ele tem muito torcicolo? Torcicolo é quando o nosso pescoço fica duro e dolorido e dói para mexer! Geralmente isso acontece por falta de alongamento! Então precisamos nos alongar bem! Já sei! Você quer se alongar comigo? Então vamos lá! Ó! Aqui primeiro para um lado! Uou! Agora o outro lado! Uou! Tcharam! Prontinho! Agora eu me sinto muito preparado para procurar cada um dos ovinhos espalhados por aqui, por esse parque! Vamos falar em ovinhos! Vocês ouviram? Ou melhor... Vocês viram algum ovinho por aí? Ovinho! Quê? Olha isso! Eu achei o primeiro ovo de dinossauro! Tá sendo muito divertido! E agora eram cinco! Eu já achei um! Faltam quatro ovinhos! Então eu vou continuar a minha busca pelos ovos espalhados por este parquinho! Uou! Uou! Olha isso! Que dinossauro diferentão, né? Ah! Já sei! Na verdade não é bem um dinossauro! Esse daqui são os ossinhos fossilizados do dinossauro! É assim que a gente sabe como eles eram há milhões de anos! Que diferente, né? Olha pra isso! Uou! Temos um, dois! Esses daqui são os triceratops! Triceratops! Nossa! Que nome grande e difícil, né? Mas peraí! Tri... Já sei! Um, dois, três! Cada um deles tem três chifres! Por isso, triceratops! Que legal! Tudo bem! Olha isso! Esse daqui, ele voa! Uau! 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 Que aventura! Uau! Ué! Esse daqui... Ele parece, mas eu acho que não é um triceratops! Ah! Já sei! Esse daqui é o protoceratops! É parecido, mas não é o mesmo dinossauro! Que legal! E olha! Ele já colocou um ovinho! Será que eu consigo encontrar o segundo ovo aqui? Uau! Eu encontrei o segundo ovinho! Eram cinco! Eu encontrei dois! E agora só faltam três! Vou achar os ovos! Uau! Olha isso! Parece uma montanha gigante! Mas na verdade, é um vulcão! E no topo dele sai rocha derretida! Muito quente! Que demais! Não é? Uau! Agora eu sou um dinossauro! Eu sou um dinossauro também! Esse parque é muito divertido! Vem! Olha o tamanho deste! A boca! Tudo bem, amiguinho? Oi! Tudo bem por aí? Vem comigo! Tchau! 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 Olha isso! Que demais! Esse é o Velociraptor! Velo de velocidade! Velo de velocidade! Isso significa que ele corria muito, mas muito, mas muito rápido! Olha que divertido! Mas ainda faltam três ovinhos pra mim! Eu tenho dois, tem cinco espalhados! Será que eu encontro mais algum ovinho aqui? Licença, senhor dinossauro! Uau! Agora eu tenho três ovinhos! Isso é demais! Faltam dois! Vamos procurar! E agora eu vou procurar em homenagem ao meu amigo Velociraptor! Muito, mas muito, mas muito rápido! Esse aqui é um dilofossauro! Sim! Dilofossauro! Olha isso! Que legal! Uau! Uau! Senhor dilofossauro, eu vou procurar mais ovinhos! Uau! Agora sim! Um tiranossauro rex gigante! Sim! Ele tinha mais que três vezes o meu tamanho! Dá pra imaginar como ele era grandão! Olha isso! Vem comigo! Olha que legal! Dá uma olhada no tamanho do pé desse tiranossauro rex! Era muito, mas muito, mas muito grande! Mas quer ver uma coisa engraçada? Olha isso! Ele tinha um pezão, mas um bracinho curtinho, pequenininho! Não dá nem pra coçar as costas! Olha que engraçado, né? Esse lugar é demais! Muito incrível! Mas... Achei! Sim! Eu achei um outro ovinho de dinossauro! Eu tinha três! Agora eu tenho quatro! Quatro ovos e falta um! Uau! Olá! Achou! Olha só onde eu estou! Sim! Eu estou no topo do mundo dos dinossauros! E estou fazendo arborismo! E pra me equilibrar melhor daqui de cima, eu deixei a minha cestinha de ovos lá embaixo! Mas ainda falta um ovo! Será que eu encontro ele por aqui? Vamos nessa! Uau! O primeiro desafio é essa ponte suspensa! Uuuu! Vem comigo! Chegamos! No primeiro ponto... Preso! Que não se mexe tanto igual as pontes! Mas e o ovinho que está faltando? Cadê? Será que ele está... Por aqui? Será que ele está... Aqui? Vamos procurar! Olha isso! Daqui de cima dá pra ver todos os dinossauros! E olha! Eu estava lá naquele vulcão! Que demais! Nossa! Esse lugar é muito legal! Cadê o ovo? Será que ele está aqui? Será que ele está aqui? Achei! O ovo que faltava! O último ovo! Agora eu vou descer e juntar com os outros ovos que estão na cesta e fazer a contagem! Vamos nessa! Encontramos o último ovo e agora é a hora da contagem! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! É! Conseguimos! Parabéns! Explorar o mundo dos dinossauros com vocês foi demais! Nós conhecemos as várias espécies de dinossauros que eles têm por aqui, encontramos os ovinhos e fizemos arvorismo! Sim! Vimos tudo lá do alto! Foi muito legal! Bom, nós chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchauzinho! Oi! Sou eu! O Juca! Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava sambando! E eu estava sambando porque eu estou na cidade do samba, aqui no Rio de Janeiro! Mas espera aí! Cidade? Será que aqui tem um prefeito? Ou uma prefeita? Será que é alguma delas? Brincadeirinha! Aqui se chama cidade do samba, porque é aqui que são feitas todas as coisas para o desfile de carnaval! E eu amo o carnaval! E você? Você gosta do carnaval? Ah, eu amo o carnaval porque o carnaval tem música, tem ritmo, tem dança, tem muitas cores e muitas coisas divertidas! E eu estou ansioso e muito curioso para entrar e descobrir mais sobre esse universo! Vai ser demais! Vamos nessa! Isso é muito divertido! Bip! Agora eu sou motorista de um veículo muito especial! Você sabe que veículo é esse? Será que é um caminhão? Um bip! Ou será que é uma lancha? Ou será que é um foguete? Não! Eu estou falando de um carro alegórico! Olha isso! Como ele é grande e bonito! Ei, está escrito alguma coisa lá em cima! Mangueira! Sim! Mangueira é o nome da escola de samba que é dona desse carro! Esse carro, nesse momento, ele está descaracterizado porque ele foi utilizado no desfile do ano passado! Sim! Carros alegóricos fazem parte dos desfiles das escolas de samba! E cada ano, cada escola escolhe um tema! Isso significa que daqui a alguns meses, esse carro vai estar completamente transformado de acordo com o tema do próximo carnaval! E olha como ele é gigante! Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ele é montado uma parte aqui e a outra parte só lá na avenida! É como se fosse um quebra-cabeças! Sim, eu amo quebra-cabeças! Eu fico agora me imaginando o que mais de legal eu consigo encontrar por aqui, na cidade a cidade do samba! Eu vou procurar! Vamos nessa! Para o carnaval acontecer, os barracões das escolas de samba são divididos em setores onde pessoas muito, mas muito, mas muito talentosas trabalham juntas! Isso que eu chamo de trabalho em equipe! Você está ouvindo isso? As pessoas aqui, elas trabalham o tempo todo para o carnaval acontecer! E você sabe o que é isto? É um bloco muito, mas muito pesado de isopor! Brincadeira! O bloco de isopor, ele não é tão pesado mas ele é utilizado aqui por pessoas que trabalham nesse setor para fazer esculturas! Não é demais? Vamos ver o que mais temos por aqui! Olha! Quantos manequins! Olá! Oi! Sou eu, o Juca! Vamos dançar! Que divertido! Me concede essa dança! Tudo bem? Olha isso! Chegamos ao setor das pinturas! E está vendo esse plástico aqui? É para tinta de lá de dentro não vir para o lado de cá! E agora eu vou me esconder neste plástico! Ué, cadê o Juca? Achou! Uau! Olha isso! Eu cheguei em um dos meus setores favoritos que é o setor das fantasias e olha essa fantasia! Uau! Parece uma asa! Mas ao mesmo tempo parece uma folha! Nossa! Que criativo! E olha essas rosas! Que lindas! Uau! Deu um calorzinho por aqui! Será que... O sol! Olha que fantasia linda! Ela representa o sol! E olha! Ela é amarela! Que linda! Olha essa! Opa! Um cacho de uvas! Você gosta de uvas? Eu amo uvas! Que linda! Uau! Essa daqui tem uma coroa! Será que é a coroa de um rei? Ou será que é a coroa de uma rainha? Olha! E são nas cores rosa e verde! Que são as cores dessa escola! Uau! Epa! Essa parte aqui me lembra um bichinho! Você sabe que bicho é esse? Isso mesmo! É uma zebra! A estampa que representa uma zebra! Olha que linda! Que demais! Epa! Espera aí! Um chapéu! E uma pipa! Feitos de jornal! Parece jornal! Mas não! É um tecido que imita jornal! Não é demais! Que criativo! Eu aprendi muitas coisas aqui até esse momento! Mas o carnaval ainda não está completo! Eu já aprendi várias coisas sobre carros alegóricos, sobre fantasias, esculturas, pinturas... Mas está faltando alguma coisa! Já sei! Falta a dança! Uou! E a música! Oi! Eu sou o Juca! Oi! Eu sou a Débora! E eu sou o Renan! Oi, Débora! Oi, Renan! O que vocês são? Nós somos um casal de mestre de sala e porta-bandeira! E o que vocês fazem? Nós representamos uma comunidade! Oh! Que incrível! Representam uma comunidade! A sua roupa é tão bonita! Ela é rosa e verde! São as cores da nossa escola! Que demais! Vocês podem me ensinar a dançar? Claro que podemos! Opa! O primeiro passo que eu vou te ensinar é o cortejo do mestre sala! Você coloca o pé esquerdo na frente, levanta os braços e vai girar arrastando o pé ao redor da porta-bandeira! Uau! Que bonito isso! Vamos lá! Agora é a sua vez! Deixa eu tentar! Pé esquerdo à frente! Ergue os braços e... Que demais! O segundo passo que eu vou te ensinar é o riscado! Você gosta de desenhar? Eu amo desenhar! Desenhar é muito legal! Só que nessa brincadeira nós vamos desenhar com os pés! Assim! Nossa! Isso é muito legal! Agora eu vou arrasar! Porque eu amo desenhar! Agora é com os meus pés! Bom, eu acho que eu preciso treinar um pouquinho mais! Olha! Ali tem alguns músicos da bateria! Eu vou lá falar com eles! Oi! Eu sou o Juca! Eu sou o Rodrigo Explosão, tudo bem? Oi, Rodrigo! Tudo bem? Você trabalha aqui? Trabalho! E o que você faz? Sou mestre de bateria! Mestre de bateria! E o que o mestre de bateria faz, Rodrigo? Organiza a parte musical da escola! Uau! Então isso quer dizer que você organiza todo esse pessoal aqui? Isso aí! Que demais! E o que é isso que você tem na sua mão? Isso é um dos instrumentos da bateria, chamado ganzá! É um ganzá! Que demais! Gostou dele? Sim! Vou te mostrar um pouco do som! Mostra então, por favor! Quer tocar um pouquinho? Eu posso! Pode! Ah, eu quero! Que legal! Quer conhecer o restante dos instrumentos? Eu quero! Então vem comigo! Vamos! Esse é o repique! Ah, esse é o repique! Mostra pra ele um pouquinho! Uau! Gostou do som do repique? Que som diferente! Toca um pouquinho pra você! Eu fiz um som diferentão, hein? Ah, mas foi muito legal! Vem comigo pra conhecer os outros! Vamos! Esse é o surdo! Surdo! Olha! Que grandão! Ele é grandão! Escuta o som dele! Como é? Ah, o surdo faz tipo assim, ó! Pum, 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 pum! Que demais! Então toca um pouquinho pra ele! Vamos lá! Que divertido! Vamos ouvir outra! Vamos! Esse é a caixa! Caixa! Olha! Uma caixa redonda! Escuta o som da caixa! Uau! Gostou desse som? Gostei! Toca um pouquinho! Sô diferente! Toca um pouquinho, então! Show! Vamos conhecer o próximo! Vamos! Esse é o surdo mó! Surdo mó! Como que é o som do surdo mó? Passa pra ele um pouquinho! Ah, olha que som bonito! É, quer fazer um pouquinho? Eu quero! Ah, é mais ou menos assim, ó! Mais ou menos, tá show! Vamos conhecer mais um! Vamos conhecer mais um! E esse daqui? Esse é o tamborim! Tamborim! O tamborim ali é tão pequenininho! Tamborim, né? É, tamborim! Pequenininho, mas o som é bastante bonito! É! Toca pra ele um pouquinho! Uau! Tem um som grandão! Toca um pouquinho agora você! Vou tentar! Show! Show! Vamos conhecer mais um? Vamos! Esse é o timbal! Timbal! Como é o som do timbal? Mostra o banho um pouquinho! Que som potente! Então toca um pouco dessa potência! Será que eu consigo? Eu vou tentar! Gostou dos sons? Demais! Eu achei incrível! Então agora eu vou mostrar todos juntos como que faz! Vamos! Como que é isso? Vamos lá então, com o Rio! Tudo! Uau! Agora que já aprendemos sobre a música e sobre a dança, vamos começar a nossa festa de carnaval! Uau! Uh oh! Uh oh! Woo! Uau! Vamos lá. Eu adorei conhecer mais sobre os desfiles das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro. Primeiro eu fui lá na cidade do samba e vi um carro alegórico gigante, muito lindo. E também eu vi as fantasias que são utilizadas nos desfiles. Lá tem muitas cores, formas e muita criatividade. Depois eu vim pra cá, pra Quadra da Mangueira, onde eu aprendi sobre o ritmo, sobre a música e sobre a dança que fazem do carnaval essa festa tão maravilhosa. O que eu mais gosto no carnaval é que no Brasil, em cada lugar, o carnaval é comemorado de um jeito diferente. Você comemora o carnaval na sua cidade? Como é aí? Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Que demais! Tchau, tchau! Vamos todos já aprender e explorar Juca, Juca! Tanta coisa pra aprender, dá vontade de dizer Juca!